Todo dia eu me pergunto porquê Das maluquices que a gente faz Passo sem direção E agora você passa e não me vê Tão seguro de si Tão perto e tão longe Rindo da sua própria dor Por que você nunca sai da minha cabeça? Por que toda essa loucura boa? Por que eu faço sempre tudo errado? Tão seguro de si Tão perto e tão longe Rindo da sua própria dor Por que você nunca sai da minha cabeça? Por que toda essa loucura boa? Por que eu faço sempre tudo errado? Já não tenho mais chão E nem sei quanto tempo faz Você sem nenhuma explicação Provoca-me no surto e se vai Por que você nunca sai da minha cabeça? Por que toda essa loucura boa? Por que eu faço sempre tudo errado? Por que você nem sei quanto tempo faz Para você nunca sai pela positive Ainda pra você nunca sai da minha cabeçaAG benut作 Amém.